Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do comercial Carvalho, o nosso supermercado. A sua boa mesa começa no Carvalho Supermercado. É lá que você pega os ingredientes para fazer a sua boa mesa. Hoje é sábado, nada melhor do que você passar do Carvalho aí pertinho da sua casa, porque pertinho de todas as casas tem o comercial Carvalho. Aí você faz aquela boa mesa. Estou aqui com ele, que é um chefe Piauí, que já morou fora do Piauí, mas volta novamente para cá para ajudar a fazer a gastronomia do Piauí. O chefe Sidney. E aí, chefe, tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme estar com você. Você é Piauí, morou fora. Piauí, sou em São Paulo, voltei para a minha terra natal, estou aqui na nossa cidade. Beleza aí, ajudando a fazer essa boa gastronomia. Porque aqui no Piauí se come muito bem, né? Com certeza. E agora é o seguinte, toda semana eu mesmo faço o prato sempre acompanhado de um grande chefe para botar a mão na massa. Não é difícil cozinhar, não? É não, muito fácil. É só fazer com amor. Isso. Fazendo com amor dá certo. Com amor dá tudo certo. Nós vamos fazer o que hoje, chefe? Nós vamos fazer o nosso filé pizzaiolo. Filé pizzaiolo? Pizzaiolo. Nunca tinha ouvido falar, vai ter esse filé agora aqui? Bem, pois a partir de agora você vai acompanhar os ingredientes para fazer o filé pizzaiolo. Confira com a gente os ingredientes. Vamos agora aos ingredientes. Bem, você conferiu os ingredientes, não é isso? E a partir de agora a gente vai preparar. Chefe, qual é o primeiro passo? Vamos colocar ele aqui para nós temperar, depois nós vamos mexer. Vamos colocar ele aqui. Isso. Ah, muito bem. Agora vamos começar pela pimenta do reino. Pimenta do reino, né? A gente vai fazer como? É com uma colherzinha? Isso, só uma pitana. Pode ser com a mão assim? Pode, sim. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Quanto passa, sal a gosto. Sal a gosto. Olha aqui, gente. Sal a gosto. A gente vem para o sal. Tá bom, chefe? Tá bom, tá bom. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos amaciante. O amaciante. O amaciante também é fundamental. Como é que a gente faz aqui com o amaciante? Também uma colherzinha? Uma pitadazinha. Uma pitadazinha. Gente, olha. Agora vamos ao recheio. Vamos ao recheio? Tomate seco mesmo. Tomate seco. Olha aqui, gente. O tomate seco que a gente vai colocar ele aqui, né? Vamos colocar assim para nós enrolar. Nós vamos colocar ele assim. Isso. Olha aqui. Eu já vou colocando ele aqui. Agora vamos para o queijo. Queijo. Isso. A gente vai para o queijo agora. Olha aqui que legal. O queijo a gente traz como? Vai colocando assim? Vai colocar por cima do tomate também. Por cima do tomate. E agora? Agora só vamos enrolar aí. Vamos enrolar? A gente faz isso? Olha aí que legal. Agora vamos levar ele para a frigideira. Nós vamos levar ele para a frigideira? Agora nós vamos para a frigideira. A frigideira já está bem quescida, né? Quescida. Aí a gente vem, né? Quescida com o seu eletrônico. Tá bom? Tá. Tem um certo aí, ó. Opa. Agora o filé agora. Aí a gente vem com o filé. Isso. Opa, olha aqui. A gente traz o filé, né? E coloca ele aqui. Isso. Tem que ficar bem quescido aí. Aí a gente vai deixar aqui quantos minutos? Aí ele vai, quantos minutos ele... A gente vai começar a virar ele todinho. A gente vai começar a dar uma viradinha, né? Que é para ele... Dourar o lado lateral dele todinho. Aqui ele vai dozando, né? Aqui o segredo agora é esse. Uns 10 minutinhos a gente vai ficar aqui. Então vamos girar o nosso reloginho. Vamos girar. Vamos lá. Então você viu aí, já passou os 10 minutos. Chefe, olha aqui. Bora trazer para cá. Olha o filé, mas está uma delícia. Gente, corta aqui que eu vou só... Olha aí. Olha a prática aqui do chefe. Olha, mas fica lindo. Olha aqui. Aí a gente traz para cá. Olha aí. Já estão prontos aqui. Pronto. É só para simbolizar e mostrar para você. Eu vou preparar aqui que eu vou descer vir aqui. Para você vai me dizer se a minha mão é boa, né? Olha aqui. E agora aqui o molhozinho. Molho de evas, né? Molhozinho de evas. Olha aqui que a gente faz isso. Pega bem com esse filé. Olha aqui. O pizaiô. Hummm. Agora, chefe, olha. Antes da gente degustar, eu vou lhe entregar aqui uma cesta do cavalo, né? Sim. O cavalo é o supermercado, é onde a gente faz... Onde começa a boa mesa de todos os piauienses, né? E agora, todas as semanas, o chefe que vai me ajudar a fazer esse prato, ele doa para uma instituição de caridade. Hoje a gente está doando essa... Para quem? Para o abrigo São Lucas. São Lucas. É o chefe... O bom coração. Com certeza. A van com o Reginaldo manda para a gente. E a gente dá prosseguimento, porque é assim que se faz. Faz o boa mesa também fazendo solidariedade, não é isso? Com certeza. Então, aqui é para vocês aí, do abrigo São Lucas, vão receber aí, os velhinhos lindos do abrigo São Lucas. Agora, chefe, vamos para a melhor parte? Vamos para a melhor parte que tem. Hummm. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos lá, que nota você dá aqui para mim? Vou dar um 10 para dizer, um 9 para dizer que eu vou dar um 10. Vai dar um 9? É isso. Tá bom. Tá bom. Um 9? Ô, chefe. Obrigado, viu? Muito bom estar com você. Com certeza, igualmente. Esse foi o Boa Mesa. O oferecimento do Comercial Carvalho. O nosso supermercado. Tem sempre um pertinho de você. Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você. Boa Mesa. Boa Mesa. Boa Mesa. Boa Mesa. Boa Mesa.